Instituição de Ensino deve ser clara ao orientar alunos sobre as diferenças entre licenciatura e bacharelado, de acordo com decisão da terceira turma do Superior Tribunal de Justiça. Com base no dever da instituição de ensino de ser transparente na orientação dos alunos sobre a estrutura e a especificidade dos cursos oferecidos, a terceira turma do STJ condenou uma universidade por não ter esclarecido adequadamente para uma aluna as diferenças e as limitações profissionais entre os diplomas de licenciatura e de bacharelado em educação física. O colegiado determinou indenização por danos morais de R$ 5 mil devido à falha na prestação do serviço e ainda que a instituição ofereça gratuitamente à aluna as disciplinas necessárias para que ela conclua o curso de bacharelado. A mulher se formou no curso de licenciatura plena em educação física, mas não conseguiu exercer algumas atividades, porque elas só poderiam ser desempenhadas por quem possui o bacharelado na área. Na ação, o autor alegou ter sido enganada pela faculdade, pois a instituição teria garantido não haver limitação de exercício profissional para os portadores de diploma de licenciatura. O Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro entendeu que a aluna tinha à sua disposição todas as informações necessárias para identificar em que curso estava ingressando e qual a extensão do respectivo campo de atuação profissional. Já o relator no STJ, ministro Paulo de Tarso Sanseverino, apontou que tanto o juiz de primeiro grau quanto o Tribunal de Justiça do Estado reconheceram que na página da universidade na internet, os consumidores eram informados de que o curso de licenciatura permitiria ao profissional o pleno exercício de suas funções, inclusive em clubes e academias. O relator destacou que o processo revela que a universidade gerou na estudante a legítima expectativa de que ela poderia atuar em qualquer área profissional ligada à educação física e que o Código de Defesa do Consumidor prevê que é direito do consumidor e dever do fornecedor a informação clara e adequada sobre os produtos e serviços colocados no mercado, estando a pessoa vulnerável protegida contra a publicidade enganosa e abusiva. Legenda Adriana Zanotto